A Natal Famílias vão rezando É Natal Alegra-se as crianças O Pai Natal voltou Com montes de lembranças É Natal O mundo iluminou-se Com a luz do perdão Que Deus à terra trouxe É Natal Jesus vem nos dizer Que só para perdoar Vale a pena nascer É Natal Nasceu o Deus no mim O mundo que era grande Tornou-se pequenino É Natal Os homens são irmãos Esqueceram o egoísmo E deram suas mãos É Natal Poucas horas Somente Que juntos Está um dia Um dia Tão diferente É Natal Oh Deus Que me escutais Fazei que os outros dias Sejam todos e vais É Natal Nasceu o Deus menino O mundo que era grande Tornou-se pequenino Tornou-se pequenino É Natal Os homens são irmãos Esqueceram o egoísmo E deram suas mãos E deram suas mãos